Olá pessoal, eu sou a doutora Maria Teresa Soares e hoje o nosso assunto é preenchimento de lábios. Nessa foto aqui, vocês podem observar que as pessoas têm lábios bem diferentes. Lábios mais finos, mais grossos, mais carnudos. Com o envelhecimento, as pessoas vão perdendo a sustentação do lábio. Então, o lábio superior vai ficando mais fino, mais fino, perdendo o contorno. Tudo isso a gente pode corrigir com preenchimento, com pouca quantidade, de forma bem discreta. Agora, se a pessoa tem uma boca já bonita, com formato bonito, simétrico, você não precisa corrigir nenhuma imperfeição. Mas ela quer dar um aspecto mais sensual para o lábio, isso também é possível de ser feito através do preenchimento. Em outros pontos. Mas, mais uma vez, eu falo, isso deve ser feito com muito bom senso. É melhor colocar um pouco e depois colocar mais um pouco do que fazer uma coisa muito artificial que fica até caricata. O procedimento é feito com anestesia, que é um local bem dolorido, anestesia local. E depois, no dia seguinte, fica inchado. Não tem como não ficar inchado. Não fica muito inchado. Mas fica um pouco inchado. E doloridinho. Hematomas acontecem. É um local de pele muito fina, na verdade, de mucosa, né? De mucosa muito fina. Então, pode acontecer algum hematoma. Que você pode disfarçar com batom. Não tem problema nenhum. O resultado, ele aparece depois de algumas semanas. Primeiro vai inchar, aí vai desinchar, aí vai produzir colágeno. Aí, depois, vamos ter o resultado final. Não devemos ter pressa com relação a isso. É melhor esperar, fazer por etapas. Depois, ter um resultado mais harmônico com o seu rosto. Mais bonito, de bom gosto. E não uma coisa artificial que você vai se arrepender depois. Bom, esse era o meu recado de hoje. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!